Ai, meu Deus, meu monitor tá se desconectando. Ferrou. Eu não sei se pra vocês tá rosa também. Meu Deus, vai ser o PVP rosa. Tão! Tão! Ai, foi a melhor jogada. E aí, rapaz! E aí? Ah, não, você não vai achar que você vai matar, né? Você não achou que você ia me matar assim, né? Você não achou realmente que você ia me matar assim, né, cara? Você não foi tão iludido assim, achando que ia me matar, né, cara? Sai, cara. Valeu. O outro caiu também? Caiu. Galera, lembrando que é o VNMC, minha loja de Minecraft original. Se você quiser comprar um Minecraft sem full access, você pode comprar por R$9. E se você quiser Minecraft full access, você pode comprar por R$35. O link tá aí na descrição, passa lá. Minecraft mais barato, suporte topíssimo. E a gente tá entregando até 3 dias, mas se qualquer problema, você pode falar aí no Twitter, que também tá na descrição. E é isso aí. E caso você queira comprar um VIP no Lotus, que é o meu servidor de minigame, você pode comprar aí por 2 meses, 6 meses, ou até um VIP eterno por R$130. Todos os VIPs tão bem baratos. E tem meu cupom também, FAKE10, que você pode ver aí, que dá 10% de desconto. Tá na descrição também. Ou caso você queira comprar um VIP melhor, você pode comprar o VIP mais, que o eterno tá R$220 e o de 2 meses tá R$50 apenas, beleza? E o último VIP, que é a tag beta eterna, ela tá R$190, mas ele é o melhor VIP de servidor, ele tem tudo. E também lembrando que também funciona meu cupom em todos os VIPs, então vai ficar 10% mais barato e vale muito a pena, beleza? Então é isso aí, agora bora pro vídeo e vamos lá. Oi, eu sou o FAKE10, hoje tem mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo dos meus novos mods aí pra vocês. É, vou tá trazendo aí, só jogando nesse vídeo, mas se esse vídeo aqui bater, vamos colocar uns 300 likes. Pode ser, não, 300, não, 3 mil. Errei. Se esse vídeo bater uns 3 mil likes eu vou liberar ele aí pra vocês no próximo vídeo, beleza? Se bater ainda hoje, eu vou liberar ainda hoje. E é isso aí, então. Bora começar aqui. E antes, só deixa eu fazer um negócio aqui, mano. Que eu já vi que tava errado. É, calma, ó, mano, tô com muito mod da hora, tô com muito mod da hora, é sério. Vamos colocar aqui, ó, chroma. Agora sim, moleque. Ó aquele stroke ali do lado, mostrando as teclinhas. E agora o sprint do lado e o shift do lado, mano. Agora sim, moleque, agora sim, tá tudo dentro dos conformes. E antes de entrar na partida, eu vou colocar a minha barra fake, né? Vou ser o Thiago, calma, Thiago Gamer R8. Caraca, que nick. E o barra, e o barra skin? Eu vou usar a skin de alguém famoso, vai. Ahn... Justin Bieber. Pera. Acho que é assim que escreve. Se não for, desculpa, eu não sei, eu não escuto. E agora sim, velho. Olha essa skin! Olha essa skin! What the fuck? Tem a cara do Justin Bieber no meu rosto, no meu corpo. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Como que os caras fizeram isso no Minecraft? Eu não ia muito saber. É a cara do Justin Bieber, velho. Meu Deus. What the fuck? Beleza, vamos só continuar. E, velho, eu tô com muitos mods aqui. De verdade, eu tô com vários mods. Como você pode ver, a minha mira, ela tá chroma. Ela tá, ó, ela tá toda piscandinho. E, mano, tem muita coisa da hora nesse modpack. Tem muitos mods da hora. Tem, 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 tipo, o Optifine, que é o mais comum, né? Tem esse daqui também da mira. Tem de armadura. Calma aí. Opa, sabe que eu tirei o da armadura porque eu não gosto de usar muito? Mas, caso você queira colocar, você é totalmente livre pra isso. É, tem um mod ali que mostra as minhas teclas. Tem mod, dá pra colocar pra mostrar meus cliques, mas eu não gosto muito. É, porque eu não tô fazendo de ter clique, então não faz tanta diferença, né? Mano, tem muito mod zika pra pvp aqui. Depois eu vou deixar uma print aí com alguns mods. Calma, tem um cara ali. O problema é que se eu deixar a print, né? Vocês não vão baixar, vocês não vão dar o like pra vocês verem, né? A textura. Ai, 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 caraca. Que cara forte, mano. Ai, errei. Ai, merda. Ai, merda. Ai, merda. Ai, merda. Ai, merda. Pera. Come aqui. Calma. Calma. Caraca, aquele cara, ele tá muito forte, velho. Mano, os caras aqui tão loucos. Ah, safadinho. Eu vou pegar você. Tô com meus mods aqui, rapaz. Ah, não. Ah, velho. Você tá me tirando que esse cara fez isso? Ele até desistiu do jogo, ele nem morreu. Ele só saiu da partida. Ah, então vem. Meu Deus, eu quase morri. Tá tudo certo, galera. Tá tudo certo. Tô. Mano, esse cara tá muito forte. Ele tá com Sharp 2, certeza. Ele tá com Fire e Sharp 2. Ah, não tinha como. Beleza, vamos pra próxima. E galera, pra mostrar aqui o mod da mira pra vocês, ó. Como você pode ver aqui, ó. A mira tá rosa e quando chega no cara que eu posso bater, fica azul. Então esse mod da mira serve pra isso também. É, dá pra treinar bastante. Deixa eu abrir aqui o HUDzinho. Eu não lembro em que botão. Ah, tá aqui a boa. Deixa eu pôr aqui nessa mira que eu sempre uso e pegar o meu kit. Pronto. Essa mira aqui ela é croma, então eu acho mais bonitinha do que as outras. E dá um efeito bacana, né? E beleza. Deixa eu fazer isso daqui. Pronto. Ah, que boa. Pera, 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 pera. Ih. Vai pegar não, vai pegar não, vai pegar não. Sai fora. Deixa o peitoral pra mim. Deixa eu peitorar pro Justin Bieberzinho aqui, ó. Nice, moleque. Ah, beleza. Ok. Vamos vir pra cá. Pega. Boa. Nossa, moleque. Agora eu tô bem. Deixa eu jogar essa aí, gente. Eu tô com muito medo de aparecer alguém aqui. Ah, esse aqui tem protect. Beleza. Aí. Deixa eu só acabar de pegar os baús. Caraca, só tem peitoral. Eu só tô achando peitoral. Aí, agora sim. Sabia que tinha um cara aqui. Ih. Merda. Boa. Nossa, me salvei. Não precisava de duas enderprim, mas eu me salvei. Então tá bom. Ah, eu não tenho flecha. Eu não tenho flecha. Dá uma flechada naquele cara, mano. Pera aí. Pera aí, galerinha. Pronto. Agora vem. Agora esses caras podem vir. Eu quero matar alguém que tenha calça. Aqui. Esse cara aqui tá fodido. Então vem. Então vem. Você acha que você tá forte, né, filho? Você não viu eu ainda. Você não viu eu ainda, rapaz? Pra achar que tá forte. Não! Não. Ah, mano. Você tá brincando. E beleza, galera. Estamos aqui na próxima partida. Deixa eu pegar aqui os itens. Aí, boa. E eu só queria mostrar pra vocês que esse mod aqui da mira, ele você pode alterar a sua mira, tá ligado? Tipo, ele não fica só assim. Ele dá pra colocar várias configuraçõezinhas na sua mira. Esse cara veio aqui pegar, velho, achando que eu ia querer. Na real, eu quero mesmo. É o meio mesmo. Tá ligado? Esse meiozinho ali não tá com nada. Tá ligado? Esse meio aqui que é o bom. Ah, esse cara vai pegar o meio comigo, velho. Merda. Ah, mas eu peguei a espada de sharp. Por que eu pego sempre duas calças, duas peitoral? Eu não entendo isso. Olha esse cara. Ficou full dima. E eu tô aqui com duas peitoral. Duas calças, sei lá, que eu tenho. Esqueci já. Ah, vai pegar, vai. Vai pegar, vai. Vai pegar, vai. Ah, mas é um desgraçado, né? Ah, matou. Morreu, quer dizer. E aí, rapaz. E aí. Ah, não. Você não vai achar que você vai me matar, né? Você não achou que você ia me matar assim, né? Você não achou realmente que você ia me matar assim, né, cara? Você não foi tão iludido assim, achando que ia me matar, né, cara? Sai, cara. Valeu. O outro caiu também? Caiu. Eu acho que caiu. Nossa, caiu os dois, mano. What the fuck? Ai. O que esses caras tão fazendo da vida? E beleza, galera. Vamos continuando aí, então. Deixa eu ver qual mais mod que dá pra mostrar. Ah, tem uns mods, tipo, de arrumar a memória do seu Minecraft. O que fez o meu Minecraft parar de crachar, que tava crachando pra caramba. Tem vários mods aí, velho. Você vai poder configurar e jogar com eles. Deixa eu mostrar aqui, ó. Barra case stroke mode. Aqui tem... Você pode, tipo, fazer isso aqui, ó. Toggle CPS. Colocar o cliques por segundo aqui embaixo. Tá ligado? O que eu não coloco, porque... Eu agora, tipo, realmente não mais fazer a justiça de clique. Eu acho, pelo menos. Se eu voltar a fazer, eu coloco o mod de CPS. Mas, por enquanto, tipo, não tem muito o que colocar ali. Porque sempre vai ser a mesma coisa. Tipo, vai ficar entre 7, 8, tá ligado? Não vai ter mais do que isso. Ninguém consegue fazer mais clique do que isso clicando normal, eu acho. Então, mano, não faz nenhuma diferença. Beleza, eu adoro esse mapa, velho. Eu adoro esse mapa. De verdade. Beleza. Pegar uma calça encantada, mas não é bom deixar essa de dima aqui, não, né? Pegar ela de novo, então. Aí, boa. Caraca, meu monitor tá dando umas piscadas. Acho que tá... Meu Deus. Pera. Beleza. Beleza. Meu Deus. Meu monitor tá louco, velho. De verdade, meu monitor tá muito louco. Por que esse cara tá todo mundo subindo aqui, hein? Não tô entendendo essa. Não tô entendendo essa. O que que os caras tão fazendo aqui em cima? Tem nada aqui. Tem nada aqui, mano. Calma, deixa eu organizar aqui. Pronto. Sai, fora! Sai da minha residência. Sai da minha casa agora. Ah, você não vai correr, não. Você não vai correr, não. Falei que você não vai correr. E é porque você não vai correr. Matei. Meu Minecraft tá tudo rosa pra mim. Ai, meu Deus. Meu monitor tá se desconectando. Ferrou. Eu não sei se pra vocês tá rosa também. Meu Deus. Vai ser o PVP rosa. Tô. Tô. Ai, foi a melhor jogada.